O presidente Lula recebeu alta hoje, depois de passar por uma cirurgia no quadril e outra nas pálpebras. O presidente Lula teve alta dois dias antes do previsto. Ele estava internado neste hospital em Brasília. Deixou o local por volta das quatro horas da tarde pelo Portão dos Fundos. Daqui, seguiu direto para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. Foram divulgados dois boletins médicos ao longo do dia. Ambos falaram sobre a boa recuperação do presidente em relação aos dois procedimentos cirúrgicos realizados na última sexta-feira. A prótese no quadril para acabar com as dores provocadas por uma artrose, desgaste na cartilagem que reveste a cabeça do fêmur e outro procedimento para retirar o excesso de pele nas pálpebras. Por uma rede social, Lula confirmou já estar no Palácio da Alvorada, onde irá trabalhar nas próximas semanas. Agradeceu as mensagens recebidas e disse que estará ainda mais disposto a trabalhar. A orientação do médico pessoal do presidente Lula, o cardiologista Roberto Calil, é que ele não receba visitas nos próximos 15 dias, o que algumas pessoas próximas do presidente acham difícil de acontecer. ao levarem em consideração a agenda do governo nos próximos meses. Lula não quer deixar transparecer imagem de fragilidade. Por enquanto, a locomoção será com a ajuda de andador e fisioterapeutas. Se tudo ocorrer bem, as dores relacionadas à principal cirurgia devem desaparecer em 10 semanas. Se tudo o tempo das testemunha usted está 아ullo para Lord Pad fiscal, o volume de pedro直接 deixá-se à barreira para a place de finalizar os 중os zorros. O çevismo logo גqualifica é 5 mil israelientes com açúcar como morse de contain 4 mil israelites. Owaldo dolex ideológico